Então se você tem MetaHero aí na corretora, você pode enviar suas MetaHero aqui pra Metamask Pra sua Metamask, tá? Você envia suas... Eu guardo as minhas MetaHero aqui na Metamask Então se você não sabe como criar uma Metamask e adicionar a rede da Binance Machine Vou deixar aqui um card, tá pessoal? Pra ajudar vocês como fazer isso Que é a forma que eu uso pra guardar minhas MetaHero Então eu venho aqui, ó, MetaHero Você vai vir aqui, ó, depois que você criou a carteira e adicionou a rede da Binance Machine Você vem aqui, ó, no CoinMarketCap, MetaHero E aqui, pessoal, você vai fazer o que? Você vai vir aqui, ó, e copiar esse endereço aqui, ó Copia esse endereço aqui pra adicionar o token MetaHero aqui dentro, tá? Ó, no caso a minha já tá, ó Então eu não preciso adicionar Mas aí você que ainda não tá, você vai fazer o seguinte, ó, você vai descer até aqui, ó, importar token Aqui você vai colar esse endereçozinho aqui que você acabou de copiar aqui na CoinMarketCap Aí aqui, pessoal, vai mostrar o símbolo, né, do token Ó, aqui tá dizendo que já foi adicionado, por isso que não vai dar Aí você coloca aqui esse endereço, já vai puxar os dados e aí você adiciona o token Aí após você adicionar o seu token, você copia esse endereço aqui, ó Vai na sua corretora e manda seus tokens pra cá Lembrando que é usando a rede da Binance Smart Chain, tá, pessoal, BEP20, ó BEP20, você não usa a rede da Ethereum ou outra rede Você vai usar a rede BEP20, ó, porque você adicionou o token na rede BEP20 Então, quando você for lá na... Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó Vou entrar aqui na Gate.io É onde eu compro minhas MetaHero Se você não sabe como comprar MetaHero aqui na Gate.io Vou deixar aqui um cardzinho aqui mostrando Como que eu compro minhas MetaHero aqui, tá Então, olha só, você vai vir aqui em um wallet Levantar aqui na Gate.io, né Pra sacar é levantar aqui na Gate.io Aí vocês vão ver aqui, pessoal Vou entrar aqui na minha moeda MetaHero Eu tenho algumas MetaHero aqui também Aí eu entro aqui na MetaHero Isso, transferindo da corretora pra minha carteira, né Não quero deixar minhas MetaHero aqui na corretora Quero guardar na minha carteirinha E aí, ó, pessoal, vocês podem ver Que a MetaHero aqui na Gate.io Usa a rede, ó, BEP20 Aí você seleciona, tá Aqui é um aviso Pra você ter bastante cuidado Que tem que usar a rede BSC, viu Porque, ó, a MetaHero usa a rede da BSC Aí você vai pegar aqui o seu endereçozinho aqui, ó Da sua MetaMask, copia aqui, ó E você vai colar aqui, ó Certo? Cola aqui, ó Aqui você pode dar uma descrição e dizer assim, ó Carteira MetaMask Pra você saber pra onde é que foi E aqui você diz o montante, ó Vamos colocar só 1400 aí, ó 1472, que o resto é pingado, né Então vamos lá Aí aqui eu coloco minhas palavras-chave e clico em enviar E aí é assim que eu faço Pra mandar as minhas MetaHero Pra minha carteira MetaMask Certo? Tá aqui, ó Algumas E aqui eu comprei mais ontem Comprei a 11 centavos Ela já se valorizou aqui, né Hoje Então se você não sabe como comprar suas MetaHero Eu vou deixar um cardzinho aqui, ó Como comprar MetaHero aqui na Gate.io Tem um link na descrição Pra você se cadastrar na Gate.io, tá pessoal? Então pessoal O vídeo de hoje era esse Eu espero ter ajudado vocês Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau, tchau Fui!